Fala rapaziada, hoje o passo a passo vai ser diferente, eu quero ajudar vocês a ter enganjamento no perfil Curtida, comentário, olha lá quantas pessoas salvou o vídeo, olha lá quantas pessoas compartilharam Porque eu fiz algo diferente, enfim Vou ajudar vocês a postarem, rapaziada, primeira coisa é escolher a foto Tirei várias fotos, mas eu já escolhi essa, quero essa foto, eu coloquei um coração, né? Uma das minhas favoritas, aí vamos lá, vou postar essa foto Publicar, já venho nessa foto, eu mexo aqui nela no tamanho Aí vocês podem colocar efeito se vocês quiserem Ou, sei lá, quer desfocar um pouco o fundo Se quiser desfocar, eu não gosto muito não porque eu já tirei no modo retrato Aqui a vinheta, se quiser mexer na vinheta Eu vou botar só um pouquinho aqui de vinheta Se quiser mexer na nitidez, isso aqui deixa muito fake Aqui eu vou botar só um pouco, valeu? Olha lá, concluído Avançar, aqui vocês vão escolher uma legenda pra essa foto Sei lá, é corte Moicano Atualizado Aí eu vou colocar uma carinha aqui Aí eu venho, ó Aqui Embaixo eu quero gerar comentário pra eu ter engajamento O Instagram tem duas pessoas, relevante e irrelevante Então, pra pessoa ser relevante, ela tem que ter comentários Então eu vou colocar aqui, ó Coloque Coloque Uma nota Uma nota Uma nota De zero A dez Nos comentários Nos comentários Ou eu poderia colocar também Comente aí Comente aí Uma nota De zero A dez Melhor Ó, tá sendo um vídeo Nada editado Comente aí Nos comentários Uma nota De zero A dez Aí pronto Aqui eu já vou gerar engajamento Que as pessoas vão comentar Aí aqui Vocês vão escolher Umas hashtags Rapaziada Hashtag É pra gente chegar em mais pessoas Automaticamente A gente ganhar mais curtida Mais seguidores Ó Hashtag fade Hashtag É Vamos lá Hashtag corte Hashtag Esses são os fortes jogadores Então eu vou botar Jogadores Enfim Vocês vão ver Ó lá Cem mil publicações Enfim Quando a rapaziada escrever Corte Fade Jogadores Você vai estar lá automaticamente Aí aqui eu vou colocar Eu coloco várias Rapaziada Valeu Coloco várias Já escrevi aqui Aí já tá tudo aqui Ó Certinho Aí aqui ó Tá algumas páginas Que eu marquei Que essas páginas São famosas E possa ser Que elas Repostem Coloco aqui A minha localização Vou lá Compartilhar Ó Compartilhando Vamos ver aqui ó Compartilhou Já foi Esperar um pouco Atualizar Ó lá Rapaziada Já começou a curtir Rapaziada Já começou a curtir Entendeu? É isso Esse é o jeito aí De a gente postar E automaticamente A gente ganhar Seguidores Ganhar Enganjamento Tamo junto Rapaziada Até o próximo vídeo Ó rapaziada Não se esquece De vir aqui ó No meu canal E se inscrever Rapaziada E se inscrever No meu canal Ó lá Estamos subindo Tamo junto Fecha Ke quem